Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lázaro e nesse vídeo eu quero compartilhar com você quais foram os nossos resultados com trade no FIFA Ultimate Team nos primeiros 15 dias do FIFA 20. Então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e vai deixando logo o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá, eu vou minimizar a minha facecam, vou abrir aqui primeiramente o nosso navegador e vou colocar aqui dia de hoje, beleza. Temos aqui segunda-feira dia 7 de outubro de 2019. O jogo foi lançado ali no dia 23, tá? A Lázaro+, teve o EA Access e teve também o Web App. Bom, nessa conta que eu vou mostrar para vocês, eu não coloquei o EA Access nela, então eu não joguei nela como conta que eu comecei realmente no dia 23. Por quê? A conta principal, até que eu adquiri o FIFA, ela não está com o Web App liberado e eu tinha esquecido desse detalhe, cara. Não me recordava que a EA demorava um tempo para liberar o Web App. Então a gente começou a jogar no dia 19, né, através do EA Access, mas eu tive que meio que abandonar a outra conta, entro nela mais para fazer administração mesmo e alguns trades e resolvi focar nessa que estava com o Web App liberado e realmente comecei no dia 23, beleza? Então temos aí 15 dias de FIFA 20. Bom, quais foram os nossos resultados com o trade? Cara, será que a gente conseguiu ultrapassar a meta de fazer um milhão de coins dentro dos primeiros 15 dias do Ultimate Team? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui agora, deixa eu tirar, que é, peraí, calma. Agora sim, agora você vai ver dentro do nosso console. Bom, os primeiros 15 dias, no meu ponto de vista, são os mais difíceis para você fazer trade, porque você tem um mercado muito baixo, um mercado que está começando ainda e você tem pouquíssimos DMEs. Para você ter ideia, nós tivemos ali, cara, decente mesmo, nós tivemos o DME que saiu hoje do Walcott, tivemos o do Promise, tiveram o do Pukin, um jogador lá da MLS, mas assim, não foram cartas que fizeram grandes modificações no mercado, não foram DMEs que deram uma valorizada tão grande. Então a gente teve que ir buscando aqui, vou mostrar para vocês, é, aqui em elencos, né? A gente teve que ir buscando aqui, principalmente aqui através dos DMEs avançados, as melhores cartas para a gente poder fazer trade. Claro que com o conhecimento que a gente tem de mercado, que vem do FIFA 19, que é bem avançado, a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer e isso ajudou bastante dentro do nosso resultado, beleza? Você pode ver aí na tela, no canto esquerdo superior, quantas moedas que a gente tem, tá? No momento nós temos 871 mil moedas, aí lá está o meu usuário, beleza? Fizemos ali uma quantidade razoável de jogos para poder pegar algumas premiações e até mesmo para poder dar uma trabalhada na gameplay, cara, que nesse FIFA está um pouco mais difícil. Eu fiz aquela estratégia de montar o time na terça-feira da semana passada, montei um time de 250 mil e no sábado, né? Joguei praticamente todas as partidas do FUT Champions no sábado, né? E acabou que no... não, joguei todas as partidas na sexta e no sábado, eu vendi o time porque eu sabia que ia dar uma boa desvalorizada e foi realmente o que aconteceu, porque era um time básico, né? De 250 mil e agora a tendência é que essas cartas caiam e cartas um pouco mais fortes, né? São o que a galera vai estar utilizando. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui em itens não atribuídos, eu tenho aqui algumas cartas. Vou mostrar para vocês algumas cartas que a gente fez trade com ela, tá? Para poder chegar ao resultado, então temos ali o Company, temos o Henderson, temos o Otamendi em massa, vou sair daqui. E esse resultado de 871 mil coins, ele não é o nosso resultado final dos primeiros 15 dias, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, calma aí. Vamos lá agora no... beleza, na lista de transferência. Então, o que que acontece? Hoje, segunda-feira, domingo, pós-premiação do Squad, a gente fez um investimento bem massivo no Otamendi, porque já programando aí o investimento do POTM dessa semana da Premier League, né? Que tende aí ser uma cartinha bem interessante para investimentos. Então, olha só, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui quanto que a gente pagou de investimento nessa carta. Então, a gente tem aí 2.300 coins, 2.400, tem carta de 2.800 coins, tá? Tem carta de 2.100, 2.200, 2.000, tem cartas de 1.500, 1.600, tem carta de 2.700, 2.500, tem uma carta de 700 coins, tem algumas que eu já listei que eu consegui pegar por 900 coins, mas não foram tantas assim, porque o lance, né, fica muito disputado e aqui chega a maioria das cartas de 2.800, tá vendo? Então, beleza, foi um investimento bem interessante. Vendendo aqui, o que a gente tem vendendo? Temos aqui vários Henderson, temos aqui alguns Otamendi, temos aqui Koki, temos algumas cartas de overall um pouco mais baixo, que a gente também pegou aí por causa da premiação do squad. E o meu foco não é vender essas cartas de imediato, tá? O meu foco é analisar o mercado, como que ele vai se comportar durante a semana para a gente conseguir lucrar ainda mais. Outra coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês, olha só, no meu clube eu tenho aqui 643 cartas de jogadores. É claro que a gente tem várias cartas, acho que não mostra por aqui, né? Pelo Web App mostra as cartas que... Ah, não, mostra sim. Jogadores raros, nós temos 102 cartas e a maioria são cartas de jogadores não raros. Por quê? Porque são cartas mais fáceis de você comprar com um investimento bem menor e com um lucro muito maior. Então, se a gente está falando que uma carta aí que você compra, por exemplo, do Otamendi, que a gente pagou uma média de 2.500 coins e a gente consegue vender hoje por 5.000, e aí a gente estaria ganhando 95% de lucro, né? Tirando 5% da EA, com cartas ouro não raros, se a gente conseguir aguardar o tempo certo, você pode conseguir ganhar até 10 vezes o valor que você pagou nessa carta. Então, por isso, eu gosto muito de farmar jogadores, principalmente aqueles que eu tiro em packs, que não são repetidos, e também aqueles que a gente consegue comprar pelo preço mínimo, seja no lance, seja no snap, eu acho que quase sempre no lance, né? Raramente a gente consegue pegar cartas pelo preço mínimo, pelo lance, beleza? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, agora vem a grande surpresa, quanto a gente ganhou nos primeiros 15 dias de FIFA Ultimate Team. Vamos lá, a gente tem aqui o rei do squad, né? Que é o Junior, o cara vive top 100 aí, puta que pariu, o cara joga pra caralho, velho. Não tem lógica nesse cara, esse cara joga demais. Vamos deixar aqui como amigos, e vamos colocar aqui como lucro de transferência. Cara, será que a gente ultrapassou 1 milhão de lucro de transferência? Será? Vamos lá, sim, nós ultrapassamos 1 milhão em lucro de transferência. Na verdade, nós fizemos 1 milhão e 100 mil com o trade. Pô, Lázaro, mas você não tem ali 1 milhão e 300? E da onde foram os outros, as outras 200 mil coins? É muito importante isso, galera, porque... Às vezes a galera pega a premiação, premiação principalmente do FUT Champions, e entende que é como lucro de transferência. E não é, não é. Aqui dali é um lucro. Entra, não sei porquê, aí eu acho que ela não consegue separar, né? Mas acaba ficando de forma errada, de forma errônea, como lucro de transferência. Mas se você pegar uma carta que você tirou numa premiação do FUT Champions, do Division Rivals, por exemplo, e vendê-la, ela vai entrar sim como lucro de transferência, transferência, mas não foi proveniente do trade. Então é muito importante você entender isso, tá? Desses 1 milhão e 313 mil coins, aproximadamente 200 mil a gente fez com premiações, e 1 milhão e 100 a gente fez através do trade. Bacana? Bom, eu queria agradecer demais o apoio da galera do canal, né? A galera ajudou bastante aí, a galera que está sempre fortalecendo, o apoio de vocês é importantíssimo, e a gente só aceitou esse desafio por causa de vocês mesmo, beleza? Então, gostaria de agradecer demais o apoio de vocês. Agora, a grande pergunta é, cara, exatamente o que você fez, ou como você fez para ter esse resultado incrível dentro de 15 dias? Bom, eu vou deixar fixado nos comentários um link de uma videoaula, onde eu vou mostrar para você exatamente tudo, tudo o que a gente fez, quais as principais cartas que a gente investiu, como a gente fez e quando a gente fez, para poder conseguir ter todo esse resultado, beleza? Então o que é que você vai fazer? Você vai clicar lá no link que está fixado no primeiro comentário, vai para a nossa página e clica no botão para receber essa videoaula. Quando você fizer isso, você vai estar cadastrado na nossa lista VIP, onde a gente vai mandar ali várias dicas de trade durante a semana, de gameplay também, mas principalmente de trade para você fazer as suas coins, beleza? Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, deixe aí o seu comentário, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, fui!